Investidores de olho na evolução do Covid-19, medidas de restrições pelo mundo e estudo que mostra que a variante Omicron pode ter menor chance de hospitalização. Taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,2% no trimestre encerrado em outubro. Índices de confiança dos setores de comércio e de serviços recuaram em dezembro, ante-novembro. A Organização Mundial de Saúde alertou sobre o risco de um tsunami de casos de Covid. GPM de dezembro, acima da mediana das expectativas. Número de pedidos de auxílio-desemprego americano caíram. Os índices americanos encerraram 2021 em baixa, mas acumularam alta no ano. O Ibovespa fechou semana em alta de 0,69%, mas acumulou queda de 11,93% no ano, pior resultado desde 2015. Feriado de véspera de Ano Novo manteve B3 e Bolsas Mundiais fechadas. Feriado de Ano Novo Manteve B3 e Bolsas Mundiais fechadas. Feriado de Ano Novo Manteve B3 e Bolsas Mundiais fechadas.